Este é o programa Bom Dia Ministro, eu sou Kátia Sartori, nossa convidada de hoje é a ministra Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Ministra, vamos agora a São Paulo, conversar com a Rádio Capital AM de São Paulo, onde está Luiz Carlos Ramos. Bom dia, Luiz Carlos. Bom dia, bom dia também a ministra Tereza Campelo. Só para relembrar, a ministra esteve com a gente aqui na Rádio Capital há cerca de dois meses, participou do programa Heli Correia, e agora essa explicação que ela vai dar será apresentada no período da tarde no programa Heli Correia. Ministra, eu vejo aqui a respeito da inclusão de mais crianças no Bolsa Família, a senhora tem comentado que o estado de São Paulo, embora tenha fama de rico, também tem muita gente em situação de extrema pobreza, apesar de o Nordeste constituir maioria nesse sentido. Eu vejo que estão sendo incluídas 127 mil e 86 crianças na Bolsa Família. Como isso vai se dar? Bom dia, Luiz Carlos. Bom dia, ouvintes da Rádio Capital. É um prazer estar com vocês de novo. De fato, nós estivemos aí há dois meses atrás, meia hora de programa. Foi excelente e foi uma grande oportunidade, que eu sei que a audiência de vocês é muito grande. Queria dar um abraço já antecipado ao Heli Correia. O estado de São Paulo é rico, não só tem fama de rico, né, Luiz Carlos? É um estado rico, é um estado onde nós temos um número muito grande de habitantes, e por conta disso, mesmo sendo um estado rico, a população em extrema pobreza também é grande. São 1 milhão e 100 mil paulistas na capital, na região metropolitana e no interior, em situação de extrema pobreza. Desses 127 mil crianças, como você disse, estão sendo atendidas nessa nova medida. A boa notícia, além de que a gente está atendendo esses 1 milhão e 200 mil crianças no Brasil, dessas 10% em São Paulo, a boa notícia é que as famílias não têm que fazer nada. As famílias já receberão automaticamente esses recursos, porque são famílias do Bolsa Família que antes recebiam até 3 crianças, já tinham 4 ou 5 filhos e não recebiam esses valores, essa parcela variável por essas outras duas crianças. Como nós temos essas informações no nosso cadastro, o cadastro do governo federal, que a gente chama de CAD único, que é o cadastro único, é um cadastro que tem informações muito importantes sobre as famílias, não só quantos membros são, nível de escolaridade, principalmente informações com relação às crianças. Então, nós já sabemos quais são as famílias que têm mais de 3 filhos, que têm 4 ou 5 filhos e que têm direito a receber. Portanto, as famílias que forem buscar, a partir de segunda-feira a gente começou o pagamento do Bolsa Família, que ele é variado, tem gente que recebe na segunda, na terça, na quarta, para a gente não entupir as nossas agências bancárias da Caixa e os nossos correspondentes bancários. Então, as famílias que estão indo receber o valor do Bolsa Família, já vão receber esse valor com o ganho a mais pelo número de crianças. Você tem outra pergunta, Luiz Carlos? Sim, ministra Tereza Campelo, o Maranhão acaba sendo um estado com um porcentagem bastante elevada de pessoas em extrema pobreza. E a governadora é a Rosena Sarney, e o senador Sarney praticamente predomina bastante no estado. Por acaso tem havido negociação da sua pasta em relação à família Sarney, no sentido de haver uma ação mais profunda por parte do governo estadual para terminar, ou pelo menos reduzir essa extrema pobreza, e não apenas haver essa contribuição por parte do governo federal? Luiz Carlos, nós estamos negociando com todos os governadores, e de fato o Maranhão é um estado que nos preocupa muito, não só porque a população em extrema pobreza é muito alta, são 1 milhão e 700 mil famílias em situação de extrema pobreza, mas também porque a intensidade da pobreza no Maranhão é a mais alta de todos. Para você ter uma ideia, a Bahia é o estado que tem o maior número de pessoas em extrema pobreza, são 2 milhões e 400 mil pessoas, mas o Maranhão, que é um estado muito menor, tem 1 milhão e 700 mil, e é o estado onde proporcionalmente existem mais famílias em situação de extrema pobreza. A negociação que nós estamos fazendo com cada estado é muito diferente, por exemplo, no estado de São Paulo, nossa negociação envolve basicamente duas ações com o governador Alckmin, busca ativa, que é encontrar as famílias que estão fora do cadastro, e ainda são muitas no estado, e complementação de renda, portanto, ações centradas nessas duas áreas. No Nordeste Brasileiro, as nossas ações são diferentes. No caso do Maranhão, nós ainda estamos em negociação, estamos fortalecendo ações envolvendo água, muita gente acha que o Maranhão é um estado que tem água, tem um pedaço do Maranhão que ainda tem problema de acesso à água, então nossas ações estão se concentrando lá, e a negociação ainda não terminou no estado do Maranhão, mas já está bem avançada, e em cada um dos estados a adesão tem sido muito grande, não dá para criticar nenhum governador, porque de fato todo mundo tem aderido, agora nós temos os municípios também, e a própria iniciativa privada, que tem nos procurado querendo dar sua contribuição, e aí eu acho que tem uma informação bem importante, que é ninguém nos procura para fazer doação, para fazer filantropia, todo mundo nos procura para entrar nesse espírito, que é o espírito de oportunidades. Então a iniciativa privada tem nos procurado, por exemplo, para negociar, para oferecer emprego, a rede de submercados está querendo capacitar e qualificar o público do Bolsa Família, e isso tem acontecido em todos os lugares, em especial em São Paulo, mas também no Nordeste, também no Maranhão.